O Mais Pecuária destaca agora uma mesa redonda pela internet nesta sexta-feira a partir de seis da tarde no horário de Brasília. E nós trouxemos esse tema aqui para o programa porque o assunto é muito oportuno. Os debatedores vão falar do Promete, que é um programa para acasalamento de bovinos destinados à produção de carcaça, aquela que recebe maior remuneração do frigorífico. Conosco um dos debatedores, o pecuarista Jorge Camargo, meu xará, ele é titular do Nelore Birigui. Você já conhece aqui da nossa programação. E com ele a repórter dos grandes criatórios do canal do Boi, minha colega, minha companheira Rosa Cabral. Tudo bem, Rosa? Tudo bem, xará? Tudo bem, boa tarde a todos. Obrigado pela oportunidade de estar participando aqui de novo. É um prazer estar aqui, a gente sempre aprende muito, sempre os debates são bem produtivos. Nós queremos aprender o que é esse programa. Rosa, você que acompanha de perto o Nelore Birigui, trazendo as belíssimas reportagens aqui para a gente, dos grandes criatórios, eu queria que você nos ajudasse a ver o que é esse programa, o Promete. Com muito prazer, Jorge e Jorge Xará aí, os dois Jorge hoje na tarde aqui do Mais Pecuária. A gente tem uma grande satisfação de falar da Nelore Birigui, que é essa empresa que vem emplacando muito bem a sua produção no Brasil, a produção de Nelore, principalmente quando se fala no destaque de Marmore. A gente vai ver algumas imagens aí logo mais, mas e aí, Jorge, você tem uma parceria aí nesse projeto, por exemplo, com a Proimagem, também com a Universidade Federal de Dourados. Fala pra gente como é que é esse processo hoje do projeto. É isso aí, Rosa. O Nelore Birigui nasceu em conversa, quando o Tadeu, da Proimagem, começou a trabalhar em cima da imagem de ultrassonografia e o Tadeu tem uma experiência muito, muito grande como melhorista. O Tadeu conhece demais de melhoramento, conhece demais de genética e aí ele começou a fazer uns ajustes dos programas de acasalamento. Passamos, começamos o projeto, fizemos o escaneamento dos animais do Nelore Birigui e daí falou, bom, como é que nós vamos conduzir isso aí? Quais animais serão selecionados para reprodutores, para fazer genética, para fazer embrião e quais animais que vão seguir o caminho normal para o mercado de carne gourmet. E isso, logo quando começamos, há cinco anos atrás, eu tive um contato com o professor Leonardo Seno, da Universidade de Dourados, da UFGD. Na oportunidade, eles foram fazer uma visita, junto com o professor Humberto Tonhati, que é da Unesp Jabuticabau, que também é parceiro nosso em vários trabalhos do Nelore Birigui. E começamos a desenvolver alguns projetos, fizemos um projeto de mensuração de leite de vaca Nelore e o Leonardo começou a fazer DEPs, começou a fazer um desenvolvimento que já tem alguns anos, coletando material dos bezerros, que todo o nosso trabalho é feito em cima da desmama, as tomadas da ultrassonografia feita na desmama. Então, seguiu essa parceria e agora começou os dados a ter bastante volume de informação, e o Tadeu, dentro desse caminho, na pró-imagem, ele desenvolveu números das características que são analisadas, que é o AOL, AOL100, o Ratio, o Marmoreio, a EGS e a EGS100. Nisso, ele montou um programa de acasalamento, existe o índice pró-imagem, onde os animais são classificados dentro desse índice, onde a gente consegue saber quem que é o melhor, quem que é... Gera uma escala, né? Tanto é que essa escala, nesse ano, até na hora da formatação de preço, de olho na fazenda, foi usado esse índice pró-imagem. E essa semana, nós vamos ter o prazer de... Aí o Tadeu resolveu, como se diz assim, o programa de acasalamento que ele faz, que é muito ímpar, reforçado nas informações que o Leonardo Seno trouxe para a gente, da UFGD, resolveu dar nome ao projeto, ao programa dele, que é o programa de acasalamento, em cima apenas de informações de ultrassonografia. A diferença do trabalho do Promete, que é o nome agora desse novo produto da pró-imagem, é que as informações do projeto são todas feitas em cima de informações da ultrassonografia. O diferencial é isso, todo o trabalho é em cima de dados de ultrassonografia. Jorge, a gente está vendo aqui esses animais aí, eles são imagens recentes, agora dessa semana, não é? É, por exemplo, fazem parte desse mesmo projeto? Isso, ó, você vê, são bezerras espetaculares, elas estão agora com 12, 13 meses. Essas bezerras, o Tadeu separou a desmama, né, que foi feita ultrassonografia em maio, e estão aí. São nuvilhas que vão ser aspiradas agora com 13, 14 meses, de uma qualidade espetacular, um ganho de peso. Essas nuvilhas, acredito, já devem estar pesando uns 350, 360 quilos, estão aí com 12 arrobas, então, com 12 meses, e já serão aspiradas. Então, isso é para mostrar como é que fica o uniforme, como é que o trabalho grande que a gente faz em cima de EGS, a gente já consegue ver, as nuvilhas estão todas bem redondas. Então, é isso, isso aí é fruto do Promete, fruto do acasalamento. Elas já foram acasaladas, já com esse conceito? Não, elas nasceram do acasalamento desse conceito, né. E agora elas vão ser doadoras de embrião, e o acasalamento delas também será em cima do programa do Promete, do mesmo conceito. Bacana. Então, toda a evolução, o direcionamento, porque, como o Nelore Birigui, por exemplo, todo ano a gente troca as doadoras, por exemplo, entre esse lote de doadoras ultraprecoce, com 13, 14 meses, aquelas de dois anos, elas já viram vacas de rebanho. Então, a velocidade do melhoramento genético da seleção é muito grande, porque um dos fatores que influenciam no melhoramento genético é quando a gente chama de encurtar gerações. Então, como a gente está trocando geração muito rápido, a gente tem uma evolução genética muito grande. Mas por que essa evolução genética muito rápida? Porque tem um programa de acasalamento muito bem direcionado e muito bem fundamentado em cima de ciências e de número. E aí surgiu, então, esse momento, que vai ser essa mesa redonda, conforme o Zaidan falou, que vai acontecer no estado de São Paulo, inclusive com a presença de um grande nome do mercado da carne no Brasil, que é o Roberto Barcelos. Isso. Então, nós vamos fazer o lançamento junto com a ProImagem, que é parceira nossa desde o começo e parceiro de 25 anos. Faremos o lançamento oficial do ProMate. Isso acontecerá numa live, no dia 16 agora, às 18 horas. Aí estaremos eu, o Tadeu, o professor Leonardo Seno, mostrando os dados das avaliações, das mensurações que foram feitas no Nelore Biregui nesses últimos anos. O Beto Arantes e o Roberto Barcelos, que é um expoente aí da carne. Então vai ser muito bacana, vai ser muito produtiva, é um assunto novo e... Porque existem muitos projetos em que o pessoal passa o tração, mas o ProMate é um programa de acasalamento, a gente já vem acompanhando. E o legal foi o que o Tadeu vinha falando que ia acontecer no ProMate, o professor Leonardo Seno checou na ciência. Chegou os dados, falou o Tadeu, vai acontecer isso, isso, isso. Compilou e deu certo. Compilou e bateu na mosca. Então agora juntamos o pacote e vamos mostrar para o pessoal. E ofereceu para o pessoal aí que quiser trabalhar com melhoramento, é só entrar em contato com o Tadeu. Agora, Rosa, você já tinha ouvido esse termo, acasalamento para carcaça? Isso é uma novidade? Como é que é isso? É, isso é novidade. Por isso que a gente está tentando divulgar bem, porque é uma oportunidade ímpar. Eu acho que é o primeiro programa de acasalamento, de melhoramento só para carcaça, avaliada por ultrassonografia. É uma novidade no mercado, aí, Zaidan. E nós temos os resultados do Nelore Biregui, que vem acontecendo, está aí imagens, viu os touros, a produtividade a campo, a qualidade, é incrível. Como é que funciona essa ferramenta? Que bacana. É interessante acompanhar esse projeto da Nelore Biregui, a gente aqui pelo programa Grandes Criatórios, que aí falando sobre acasalamento por meio da ultrassonografia, não é? E aí o Brasil tem conhecido e visto, foi um sucesso de olho na fazenda, não é, Jorge? Quando se fala em índice de marmoreio, quando se fala o trabalho que é feito com essa parceria da Proimagem, o resultado, de fato, que vocês têm dessas avaliações. Daí uma coisa legal, Rosa, que o Nelore Biregui trabalha em cima do animal equilibrado, né? E os acasalamentos estão produzindo esses animais equilibrados. O que é o animal equilibrado? O animal que produz bastante carne, e essa carne com menos osso, que é um destaque do nosso trabalho, que a gente tira osso da carcaça, onde a gente vai ter uma proporção da carcaça refrigerada, uma proporção maior de carne, tem gerado em torno de 10% do que existe de média do Nelore. E isso a nível de produção, de custo de produção, de custo de indústria, é espetacular. E ainda vai de brinde aquela carne maravilhosa, bem acabada, com marmoreio e com maciez. Um pacote completo, Zaidan. De brinde é ótimo, né, Zaidan? De brinde é ótimo, né, Zaidan? É, bacana. Eu vou até pedir para voltar a imagem aqui para o Tadeu. Tadeu não, para o Jorge Camargo. Ele falou tanto no Tadeu que a gente está falando. Jorge Camargo, meu xará e a Rosa Cabral. Porque nós já trouxemos aqui uma novidade que vocês apresentaram, que era a redução do osso e mais músculo, né? E agora vocês estão trazendo também essa novidade, que é acasalamento para carcaça. E o interessante é... É uma inovação. É, que quando a gente acasalava, o Tadeu falava, a gente vai acasalando aqui, vai diminuindo o osso da carcaça. E isso é nítido, o volume de... Quando você pega, por exemplo, um tibone, que é uma peça que tem o tezinho do osso ali, Zaidan, chama atenção, nós fizemos uma degustação aqui com o Cláudio Godói, com o pessoal aqui. E a hora que eles olharam o futebol, eles falaram, nossa, isso realmente é menos osso. A gente tem... Nós já temos dados de desossa em carcaça refrigerada. E isso tudo, o Promete já vinha fazendo a predição que isso ia acontecer. E a hora que a gente levou na carcaça abatida, refrigerada e desossada, realmente ia acontecer. O programa é um relógio. Bacana. Suíço. Zaidan, eu estou meio assim com relação, não sei como é que está o nosso tempo aqui, então por isso que eu estou um pouco contida aqui. Pode continuar, por favor, Rosa. Jorge, agora assim, é importante que saibam, por exemplo, que o conhecimento que a gente tem da história de vocês, que o trabalho da ultrassonografia, ela não foi por acaso. Vocês fizeram, aliás, vocês foram até os Estados Unidos, não é? E lá vocês perceberam como é que é o estudo, por exemplo, do Angus por lá, por meio da ultrassonografia, e adaptou no Nelore? Isso, Rosa. O que aconteceu? Em 2000, como eu sou parceiro do Tadeu, com a compra de sêmen, desde 92, em 2000 a empresa que ele trabalhava na época convidou. Acho que a gente foi um grupo de uns 30 produtores para os Estados Unidos. Aí fomos conhecer centro de pesquisa, fomos conhecer confinamentos, exposições. E a gente estava na fazenda de Angus, o pessoal estava passando ultrasson no Angus. Chegamos lá, nossa, o que é isso? É diferente, passa um óleo no lombo do bicho, põe aquele cheio de imagem. O pessoal explicou para a gente e na hora de falar assim, ah, é coisa de americano, não vai chegar para a gente, né? Baita do engano. O tempo passou, o Angus começou a usar ultrassonografia, a curva de crescimento em produtividade, ela foi ascendente, virou o bico para cima, foi embora. Em 20 anos eles mudaram a carcaça. E nisso o ultrasson vem entrando aqui no Brasil, algumas empresas vieram passando, entre elas a pró-imagem do Tadeu. E com isso eles foram pegando assim alguns, o fundamento é o mesmo, mas alguns macetezinhos com relação à raça, alguma adaptação ali e daí que o Tadeu foi, junto com a tomada das imagens, das informações, ele foi desenvolvendo um projeto de acasalamento, que é importantíssimo. Se você tiver o ultrasson só para o animal pronto, tudo bem, é ótimo, você vai classificar, isso aqui serve para reprodução, isso aqui serve para mercado de carne, mas o programa de acasalamento é fundamental para a evolução da raça e para a coisa andar no caminho certo, porque a gente não pode errar, não pode errar que a coisa está demandada. Muito obrigado, viu? A gente que agradece a participação. Obrigado, Jorge Camargo, Nelore Birigui, Rosa também, prazer te receber aqui. Obrigado, Zaidan. Amigos, não percam a oportunidade, dia 16 às 18 horas, a live, vai ser espetacular. Como é que é pelo YouTube? Como é que assiste a live? Sim, sim, vai ser pelo YouTube, então o pessoal do próprio Roberto Barcelos, que está organizando isso, junto com outros parceiros, mas vai ser pelo YouTube, acompanhado pelo canal do Barcelos. Barcelos. Obrigado, sucesso para vocês. Qualquer coisa, entra nas redes sociais, Nelore Birigui, que tem tudo explicadinho.